E é isso aí meus amigos do canal Games Impedíveis, hoje vamos trazer um jogo de jardinagem pra vocês O jogo aí, eu tinha escolhido um outro jogo aí que era o Garden, Garden Maker Farming Só que falhou o jogo cara, não consegui experimentar ele Mas eu estou aqui nesse jogo aqui do Garden Decoration, acredito que seja um pouco parecido com o jogo em si Que eu quero falar nesse vídeo, que é um jogo de jardinagem e de flores Então como tá escrito aqui, Gardening, a gente vai começar pela jardinagem, cara Então vamos dar uma olhada aqui E fala galera do canal Games Impedíveis, aqui é o youtuber Thaiel E hoje galera, vamos trazer aí pra vocês o conteúdo novo aí que todo mundo tá esperando Que é gameplay no canal, que é vídeo novo no canal Então tá galera, aqui hoje trago pra vocês aí Garden Decoration Garden Decoration aí E a gente vai trazer hoje 14 dicas úteis e truques para ter um belo jardim de flores dentro do game No jogo cara, esse jogo galera, do Garden Decoration é pra você fazer jardim de flores É um jogo muito bonito, é um jogo que eu super recomendo pra vocês que gostam de jogo de fazenda Jogo de jardinagem, de flores É muito legal você se divertir, conhecer o universo das flores cara E nesse tutorial, nesse vídeo eu vou mostrar como é cara E é isso aí galera, vamos lá E vamos à introdução primeiro Todos os que cultivam um jardim de flores Têm um desejo principal Desfrutar de flores maravilhosas O maior tempo possível Admirar aquela paisagem ali das flores, né Mas, às vezes Isso não é tão simples quanto parece Ouça esse vídeo e confira gameplay de fundo Com dicas incríveis que ajudarão você A tirar o melhor proveito desse jogo simples Sobre jardinagem e flores Com decoração Primeira dica No jogo é possível mudar a cor da hortência Você sabia que no game Você pode mudar facilmente a cor de uma hortência Ao controlar a jardineira, no caso Invisível no game No caso desse jogo ela é visível Porque tinha um outro jogo que o jardineiro era invisível Que não deu pra trazer pro canal Só que nesse caso Essa é visível A jardineira é visível no game Assim como ela controla o pH do solo Você pode controlar as cores desses lindos arbustos Floridos Dentro do jogo Num simulador de jardinagem Bem diferente Veja bem Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa E é isso aí galera É só começar a gravar Que começa aí A tudo que iria atrapalhar a gente Voltando agora A gente vai aí para a segunda dica No jogo tem A flor gerânio de inverno Você já ouviu falar dessa flor? Pois é É novidade para mim também Algumas pessoas não sabem como economizar gerânios durante o inverno E no game deve ser pior ainda Nesse game Está nítido que é bom seguir o ótimo conselho De cuidar dessa flor E no tutorial do jogo é possível saber sobre isso E vamos a dica número 3 Quanto as peonias Que são flores também Use alguns truques para apoiar o seu desenvolvimento Devido as flores pesadas As flores são pesadas As peonas né Elas tendem a cair no chão E no game é bem fácil de perceber isso Com muitos tipos de suporte Chamados de peone Você pode impedir que elas caiam dentro do simulador Dica número 4 Aprenda a manter as plantas em vasos úmidas E seu jardim vai ficar belo No caso do game Não só tem vasos Como também tem a terra O terreno também precisa ficar úmido Para que as plantas As flores venham se manter bem Dentro do game Em vez de molhar seus vasos e plantas Ou o terreno Todos os dias Pois como todo game Existe bônus diário Você pode usar essa ótima dica Para dar-lhes a humildade necessária Também é um ótimo truque Para manter suas plantas úmidas Quando você está de férias Por exemplo Em sua vida pessoal Porque esse jogo enjoa Se você jogar demais todos os dias Quinta dica A dica é Treinar entre aspas Suas rosas As rosas Em sua jornada como jardineiro no jogo Às vezes simplesmente Não estão fazendo o que nós queremos Que elas façam Isto é Não ficam bonitas e notáveis E algumas podem até almoxar Sem o devido cuidado Mas com as instruções simples Do tutorial do game Você aprenderá como treiná-las Entre aspas Dica número 6 Aprenda a regar adequadamente A água nas suculentas Não só nas suculentas Que é um tipo de flor Mas também outras plantas Embora as flores Não sejam o principal foco do game É interessante cuidar das suculentas Que é uma exceção importante Porque suas folhas Maravilhosas São tão decorativas Quanto flores Deixando o seu jardim No game divino Molhar suculentas É bastante complicado Mas você pode aprender Dentro do jogo Seguindo o grande conselho No tutorial Dica número 7 Aprenda a podar clemates Para cima e para baixo Clemates também é uma flor Clemates dentro do game Tem uma forte tendência De crescimento E sendo assim É uma ótima maneira De adicionar um interesse vertical Ao seu jardim de flores Mas Muitos jogadores Estão lutando Para inserir apenas plantas Ou flores que florescem Apenas no topo Aprenda a renovar no game Com todas as flores E todo tipo de planta Dica número 8 A importância das flores mortas Dentro do game Há muitos benefícios De remover Flores gastas Além de eliminar as pragas Por isso Nunca é tarde Para saber Por que é tão importante Para amortecer Suas plantas Com flores Dicas número 9 É possível usar casca de banana Para fertilizar rosas Olha só que interessante Que loucura não? Saudades da época do Orkut Onde usávamos fertilizantes Para fazer nossas plantações Crescerem logo Para a gente colher Nesse jogo de decoração Também é possível usar Fertilizante Não jogue fora as cascas de banana Porque elas são uma adição natural E eficaz aos fertilizantes Que você costuma usar No jardim de rosas Dentro do simulador Dica número 10 Reservatório de água De plantador É um truque inteligente Simples dentro do jogo Um reservatório de água Escondido Ajudará suas flores A permanecerem úmidas E frescas E o terreno também Onde estão plantadas Dica número 11 Cultive flores Que florescerão Durante todo o verão Se você quiser melhorar Suas flores Dentro do jardim A fim de florescer Durante todo o verão Siga todos os truques úteis Dessa lista E os tutoriais do game Dica número 12 Faça com que os delfinos Que são outras flores Cresçam duas vezes Em uma estação Deve ser uma missão do game Se você simplesmente Não consegue o suficiente Suficiente de lindas flores De delfinho Ou outras dentro do game Para montar um belo jardim Existe uma maneira No simulador De fazê-las florescerem Duas vezes Durante uma única estação E você tem que descobrir Sozinho isso Dica número 13 Plante bulbos de flores Da primavera Siga essas ótimas dicas Nesse vídeo E a direção dada no game E se você quiser Ter narcisos E tulipas lindas Em seu jardim No início dessa primavera Siga as dicas E você conseguirá Esse jardim Dica número 14 Procure propagar plantas Com raízes divididas Um jogador profissional Conhece todos os métodos De propagação Através de uma experiência Com o jogo Propagar plantas Com divisões radiculares É uma delas E é certamente útil Em jardim de flores E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse tutorial Dessas dicas Destes truques Para que você possa Se mandar Você possa Se dar bem Nesse jogo Ter uma experiência melhor Uma experiência agradável Nesse jogo De simulação Que é o Garden Decoration Eu ia fazer o jogo Garden Maker Fermin Só que ele falhou Não consegui comandar ele Não quis instalar Trouxe o Garden Decoration Que é quase a mesma coisa Só que é mais focado em flores Que é justamente o que eu queria Então espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui E segue aí Segue aí agora aí A minha experiência Dentro do game Muito obrigado Pelo seu apoio Pela sua força E tamo junto E valeu Pessoal Como fazer Cara Como Como que é O jardim Como é que a gente tem que fazer A jardinagem Vamos aprender aqui no jogo E tem um tempo Ainda por cima Só que eu não sei Como é que faz as coisas Eu acho que a gente tem que Primeirar a terra O jogo ele ensina Isso é o bom Porque quem não sabe De nada Meu amigo E tá aí galera A gente tem que Fazer as plantações E agora A gente vai fazer O que A gente vai fazer Vou arregar A gente vai botar A planta Vamos botar aqui Duas flores Tulipas E aí a gente vai Fazendo a plantação Olha só que bacana Vai colocar ali O fertilizante Ficando bonito já Acho que tem que Colocar mais Mais fertilizante E mais fertilizante aqui Mas agora Vamos a colheita Primeiro né Vamos colher Já colheu as flores Só que eu não sei Por que ele não Tá conseguindo Colocar ali E lá se foram As flores Vamos dar uma colheita Ali Uma rastelada Colocar um pouco ali Vamos a colheita Das tulipas E lá se foi E é isso aí Meus amigos Bom trabalho aí Levem um completo Amanhã É outro dia Então let's go Para o trabalho Vamos para o trabalho Mais um item Desbloqueado aí Que é Uma nova Um novo terreno Um novo cantinho De terra Para poder Plantar mais Mais flores Então vamos lá Comecei Já entendi O esquema do jogo Vamos primeiro aí Cavar a terra Ou se não me engano É arar a terra Ou é isso aqui Que é arar A gente está dando Uma rastelada E agora a gente vai fazer O que A gente vai colocar ali Um estrume Eu acho que é um estrume E agora a gente vai Colocar as plantas Que só tem dessas duas plantas Por enquanto Duas flores No caso Só tem essas duas flores Não sei porque Que ali a gente tem Que jogar água Mas está pedindo Vou colocar água Aqui também É um jogo Bem divertido Galera Vou deixar o link Na descrição Beleza Para que vocês venham Dar uma olhada Eu gosto mais Das tulipas Então vou colocar As tulipas Desse lado E daquele lado também E vamos jogar Para que venha Crescer Preciso de mais Duas regadas Vamos colocar aqui Também logo Fertilizante Acho que é o fertilizante Para crescer mais rápido Vamos fertilizar tudo Menino é rápido No gatilho E vamos colher Galera Vamos colher Todas as plantas Vamos colher aqui Só falta colher Aquela lá E não foi desbloqueada Ainda Então ainda precisa De mais Então vamos lá Continuar nosso trabalho De jardinagem Muito legal Cara Eu estava procurando Pesquisando esse jogo De Eu gosto De jogos assim Sabe Desde a época Do colheita feliz Do Orkut Fiquei apaixonado Por jogos desse gênero De jardinagem Cara Sempre Sempre quis ter Uma Sempre quis ter Uma fazenda Sempre quis ter Um terreninho Para fazer minhas plantações Só que não tem Mas quem sabe Futuramente A gente consiga Realizar esse sonho Porque tem uma plantação Aqui em minha casa E vamos aí Enquanto o sonho Não vem A gente está aí Se divertindo Que é jogo Muito divertido Galera E estamos aí No esquema E tem que ser rápido Porque o tempo Está acabando Então sim Bora colher Galera Vamos colher Rapidamente Vamos colher Rapidamente Aqui Para terminar A missão E é isso aí Grande trabalho Level 2 Completo Amanhã É outro dia Então let's go E a gente desbloqueou Mais uma Mais uma flor Galera Mais uma flor aí E vamos lá Nível Level 3 Né cara Então sim Bora Level 3 E vamos aqui Começar Nosso trabalho Vida de jardineiro Nunca para Então vamos lá Colher mais Plantas aí A gente tem 3 minutos Mas depois que pega O esquema Fica melhor Né Vamos botar A semente aqui Vamos regar Tem alguns lugares Que já precisa De mais regar Outros lugares Precisa de mais adubo Vamos colocar Essa planta Essa planta Jogo muito divertido Vou deixar o link Na descrição Para vocês Quiserem baixar É um link Encurtado Para vocês Para vocês Me ajudarem Me ajudarem Patrocinar No canal Beleza Só clicar Fechar as propagandas Que vai ajudar demais O canal Games Imperdíveis Vamos fazer uma colheita Aqui Parece que essas Essas flores brancas Eu não sei Que flores São essas Eu não entendo Nada de jardinagem Nada de flores Nada de plantas Mas eu acho Muito legal Lembrando que Nesse jogo Também tem Legumes Não é só flores Não Tem legumes Também Mas por enquanto São flores E eu estou boiando Aqui galera Tem que plantar Tulipas Eu estou vendo Ali que ali em cima Tem É por causa Do tempo O tempo Acaba nos Tirando Foco Então tem Um tipo De planta Ali que a gente Tem que plantar Então vamos Plantar ela Vamos plantar Aqui A gente precisa De tulipas Agora Eu Estou no Bando aqui Primeira vez Que estou jogando E a gente vai precisar De mais uma tulipa Então vamos chamar A tulipa E vamos aqui Preparar o terreno Jogo muito divertido Se vocês gostaram Desse game Peço que vocês Se inscrevam E caso Vocês queiram Que a gente Faça uma série Compartilhe Com seus amigos Com seus familiares Que esse é um jogo Mais educativo De família Então compartilhe E nos ajude A bater a meta Alcançar Mais e mais Inscritos E é isso aí Galera Eu acho que já Completou Great job Bom trabalho Amanhã tem mais A gente desbloqueia Mais um terreninho E vamos lá Nível 4 Esse é o último Nível Que eu vou fazer Hoje Esse é o último Nível Ou não Vou ver se Eu consigo Continuar Aqui E tá aí Primeiro a gente Vai fazer Aquela aragem Da terra Vamos arar a terra Eu acho que Quando arrastela A terra A gente Tá arando Eu sou muito Nube Em jardinagem Vocês aí Que entendem De jardinagem Comenta Se é isso mesmo E tá aqui Engraçado Que algumas terras Precisam ser mais Molhadas E vamos plantar A gente precisa Plantar Seis flores Dessas flores Brancas Eu não sei Que flores São essas Mas a gente Vai colher Vai jogar Todas elas De uma vez Já tem 4 E vamos precisar De duas Dessa branquinha Só sei Aquela laranja Ali é tulipa Eu só sei Que é tulipa Andei Dei uma olhada Em flores Dando uma pesquisada Sobre cada flor E são muitas flores Que eu não conheço Muitas mesmo E talvez A flor aí Que eu pesquisei Tá até aí No vídeo Nessa gameplay Mas Como é diferente Para a realidade Para o jogo É diferente Então algumas Eu posso conhecer E outras não E vamos fazer Uma colheita Feliz Vamos fazer Uma colheita Vamos escolher Tudo Para depois A gente ver Qual que a gente Vai precisar Aqui mais Vamos arrastar Ela tudo De novo Engraçado Que é uma pessoa Só e ela Se multiplica Deve estar usando Um clone Das sombras Uma pessoa Faz tudo rápido Cara E é isso aí Galera Espero que vocês Estejam gostando Do vídeo Talvez Esse nível 4 Seja o último Do vídeo Cara Então Desde já Eu quero agradecer A todos Pela força E o feedback Vamos plantar Aqui Precisamos De três tulipas Vamos plantar As tulipas Aqui E precisamos De uma florzinha Dessa É bem simples O jogo É bem difícil De você não De você não Passar Porque é um jogo Bem fácil Eu acho que a gente Vai precisar De mais tulipas Aqui Vamos botar tulipas Ali Vamos usar O que a gente Tem Se não me engano Isso aqui É fertilizante Cara Vamos regar Tem que regar Senão a planta Não cresce Negada Podia ter chuva Nesse lugar Para ajudar A gente Olha só Como é que fica Legal Fica bonito Cara O jogo Recomendo demais Para vocês Que curtem Esse tipo De jogo A Baixar Instalar O jogo É um jogo Fácil É um jogo Simples Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Então Isso aí Nós vamos Ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Da gameplay Então Até a próxima Até a próxima Oportunidade Aí E tamo junto Galera Grande trabalho Aí Great job Amanhã Mais trabalho Mais uma flor Desbloqueada Acredito que seja Uma rosa Pela cor E pelo formato E é isso aí Galera Nós vamos Ficando por aqui E tamo junto Muito obrigado Mesmo Pela força E pelo apoio E o feedback De vocês E até Então O próximo Vídeo E valeu Galera Deixa o like E se inscreve Se você é novo No canal Se inscreve Gostou dessa gameplay Gostou desse conteúdo Se inscreve Para acompanhar Nossos Nossos próximos Trabalhos Nossos próximos Projetos Nossos próximos Vídeos Na verdade E tamo junto E tamo junto Muito obrigado Pelo seu apoio Pelo seu feedback E é isso aí Gameplay Voltando aí Com o canal A gente vai trazer Mais e mais Gameplays Para vocês De jogos Variados E jogos Jogos específicos E jogos do canal Mesmo Que a gente Tá Fazendo No canal Beleza E tamo junto E até o próximo Vídeo Valeu E falou Pessoal A CIDADE NO BRASIL